Olha, estamos vivendo num período bastante complicado. Imagina só quem precisa tomar um suplemento, como esse aqui, o Glucerna, né? Pois é, estou falando do caso da Elisabeth Andrade, ela que faz a utilização desse suplemento para poder auxiliar no tratamento que ela vem fazendo. Já há cerca de três meses, ela não recebe. E o valor dele é muito alto, já que ela precisa tomar ele bastante. A gente vai poder acompanhar esse relato. É, fazem três meses que eu não recebo o suplemento. Na verdade, eu dei entrada no ano de 2019, passou um ano para eu conseguir esse suplemento. E eu que comprava o suplemento, depois de um ano eu consegui receber. Recebi de quatro a cinco vezes, não mais que isso. E fazem três meses que eu estou na espera. E eu não posso ficar sem esse suplemento, porque esse suplemento faz parte do meu tratamento, certo? Eu sou portadora de diabetes e tenho algumas amputações já. E sou portadora também de mieloma múltiplo. E minha imunidade é muito baixa. Além da doença da diabetes, tem a doença do mieloma, que ele ocasiona mais ainda a baixa da imunidade. E com isso, eu fico tendo frequentes crises infecciosas, certo? Então, esse suplemento é um suplemento hiperproteico, que além de ajudar na minha cicatrização, ajuda na minha alimentação para aumentar a minha imunidade. E eu estou fazendo um apelo. Todos os dias eu ligo para o CD-Mex. A resposta é a mesma. Não tem previsão que vai chegar um carregamento quarta-feira. Se você tiver a sorte de suplemento chegar, me passam, é uma bola de ping-pong. Fica passando de uma pessoa para outra, dão um número, dão outro. Eu já cheguei até a ligar para a Secretaria do Estado, certo? E eles não me dão uma resposta concreta. Então, eu estou fazendo esse apelo. Esse suplemento, segundo eles me passaram lá, Só quem recebe no CD-Mex sou eu, aqui em Campina Grande, certo? Então, eu estou fazendo esse apelo ao Secretário de Saúde do Estado da Paraíba, porque, segundo o CD-Mex, a compra é feita na Secretaria do Estado, em João Pessoa, certo? Eu estou fazendo esse apelo para que agilizem isso, porque eu estou precisando. E assim como eu estou precisando desse suplemento, eu tenho certeza que outras pessoas também estão precisando de outros medicamentos que eles dispõem lá. E tem pessoas que passam três, quatro, cinco meses sem receber, inclusive medicações para pessoas portadoras de câncer. Então, senhor Secretário de Saúde do Estado da Paraíba, eu faço esse apelo para que o senhor reveja isso, para as pessoas responsáveis por esses setores, elas agilizem essa situação, porque, na verdade, isso é um pedido, mas a gente sabe, eu sei que isso é um direito meu, eu sei que eu tenho esse direito. Então, é um apelo que eu faço. Quanto aqui chega a custar esse seu suplemento? R$ 130, uma lata, chega a custar R$ 130. Quantas latas você recebia? Eu recebia, a princípio, eles me davam cinco latas. Dava? Quatro latas, cinco latas. Com a necessidade que eu passei a ter, o neutrólogo aumentou a dose e eu tomava três vezes ao dia. E uma lata, eu tomando três vezes ao dia, só dura cinco dias. Entende? Então, a última vez que eu recebi, a única, que eu recebi oito latas, foi essa vez, a última vez que eu recebi oito latas, porque eu levei o laudo com o receituário novo, e aí eles viram que a necessidade seria de aumentar a quantidade de latas que eu pego lá, que eu pegava lá, né? É muito difícil, né? Poder fazer as compras desse suplemento, porque o valor é alto. Olha, é difícil, porque paralelo a esse tratamento, eu tenho outros tratamentos que eu faço. Então, eu não estou... Eu não é só o suplemento, eu tomo outras medicações que realmente eu não posso ficar sem, porque eu dependo dessas medicações. Está entendendo? Eu dependo dessas medicações. E eu preciso ter uma alimentação, além do suplemento, eu preciso ter uma alimentação melhor para eu poder viver o meu dia a dia bem, porque essa doença é uma doença que tem dias que eu não consigo levantar da cama, sabe? Não consigo levantar da cama com dores, que ela afeta os ossos. Nessa época fria, eu sinto muitas dores, certo? Eu vou para a morfina, está entendendo? Tem dias que eu me sinto fraca, fraca, muito fraca, que é um dos sintomas da doença, certo? Essa sensação de fraqueza, de que você correu uma maratona, quando, na verdade, você já acorda sem aguentar sair do quarto para o banheiro, sabe? Então, é uma necessidade, realmente é uma necessidade. É um suplemento, mas é tipo uma medicação que eu preciso disso. Você está entendendo? E, assim, como eu falei, paralelo a esse tratamento, eu tenho outros gastos com outras medicações, que eu também dependo dessas medicações. Não posso ficar sem. E, assim, como eu falei,